Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Diogo, vamos continuar aqui a nossa missão de reabastecimento do nosso esquema de plantação de maconha Beleza, vamos lá, parece ser pertinho Essa aqui vai ser tranquila, vamos lá despistar a polícia, distrair a polícia até aparecer o nosso suprimento Vai estar nas motos da polícia mesmo, eu acho Ai, não, cara Beleza, agora tem que conseguir aqui um Um nível de procurado Isso aqui é mole pra gente, só Ai, caralho, o que eu tô fazendo, cara? Vou estourar esse carro aqui, senão eu não vou Nossa senhora, que besteira é essa? Agora, 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 tá, vamos logo lá na polícia Isso, nada Ai Cara, é só a gente andar por aqui Pela área amarela Tem que manter o nível de procurada, então se começar a piscar muito, tem que Tem que ficar perto da polícia, na verdade Pra ela estar sempre te procurando O cara do trator ficou bolado A polícia não vem, cara? Ae Ae Vamos na polícia Ai, caralho, tô fugindo da polícia Cadê? Vem cá, minha filha Tem que manter aqui Tem que manter aqui, não procurado, senão Eita, madeira, polícia Opa, liberou Tem que ser rápido aqui Opa, vem cá, vem cá Ae, matou Mata aquele ali também Beleza, agora corre Antes que me amache Agora tem que fugir Beleza Beleza Ah, caraca, que polícia Ferro, desliga aqui Ai, corre, corre Opa, não me viu Caraca, como é que ela me viu aqui, cara Ah, para Ai, para, ferro Vamos se esconder aqui Nossa Quebra isso Ferrou no quebra Ah, meu Deus Sai daqui, miserável Ué, estava sumindo, bem mole Olha isso Ah, não, não, não Desliga, desliga Vai para lá, vai para lá Aí, calma Aí, caraca, vai pegar Beleza Opa, passou Aí Opa, 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 opa Opa, ae Opa, ae, oava O que é isso? E ainda estamos em negócio, ok, o LJT com o signo. Beleza galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima missão, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!